Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon de RPG, trazendo pra vocês mais um Nitro Vídeo onde eu vou falar um pouquinho do Blood and Honor, que é um RPG novo lançado pela editora Redbox, ok? É a editora onde eu vou lançar a minha trilogia de romances, a trilogia Legião, né? Então, eu recebi esse RPG, hoje chegou, essa é a caixa de luxo do RPG de Japão medieval, narrativista, Blood and Honor, do John Wick Então hoje nós vamos falar um pouquinho do Blood and Honor Primeiro eu vou mostrar a caixa, é uma caixa muito bonita, né? Aqui, ó Aqui atrás, todo colorido, né? Então, lendo aqui da caixa, ó Seja transportado para um Japão medieval trágico e sangrento Onde a guerra entre os clãs pode ser tão sutil quanto devastadora, né? E esse livro, ele vem com a divisória, vou fazer um unboxing aqui Então, vamos lá A caixa Isso Então aqui, a linha, material grande Vem com um grupo de dados Com dados especiais Até com um desenhozinho especial aqui, ó Faz parte das regras do jogo Vem um grupo de cartas Que é usadas também na regra do jogo Pelas regras do jogo Então com as habilidades Que dão benefícios Olha que bonita as cartas, ó Legal demais, legal demais Ficou muito pró, muito pró mesmo E Vem aqui também um mapa Do Japão medieval Um mapa colorido Do Japão medieval Muito legal As províncias e suas fronteiras De 1564 a 1573 Apesar do livro não ser Não estar muito ligado ao Japão histórico É mais o Japão ficcional É um livro que procura Emular as histórias japonesas Tanto do cinema Quanto da literatura Aqui está o escudo Do narrador O nome é narrador Aqui, ó Olha que bonito Aqui Aqui atrás Vem com alguns resumos de regras Algumas ideias Né Esse é um RPG Feito pelo John Wick O John Wick Pra quem não conhece É um dos criadores Do Legend of Five Rings Que todo mundo conhece E de vários RPGs Incluindo Houses of the Blooded Que ainda não saiu no Brasil E o Cats Que é um RPG de gatos E um monte de outro E o Shotgun Diaries Que eu já falei aqui No outro vídeo Então vamos ver aqui O tal livro O livro ele é colorido Por dentro Muito bonito Impressão muito legal As margens do livro São manchadas de sangue Olha as ilustrações As ilustrações são originais Da época feudal Japonesa Que é um período Que eu amo Eu adoro Eu sou japa filófilo Total Assumido Adoro o Japão Tudo relativo Com o Japão Conheço o lado bom O lado ruim Da cultura japonesa Eu gosto de tudo E esse período histórico Então pra mim É maravilhoso Né E Então esse aqui é o livro Aqui ó Olha só As ilustrações coloridas E todo o design do livro Ficou sensacional Bem legal mesmo E Invoca bem Aqui ó Aqui a ficha de personagem A ficha do clã A ficha de personagem Invoca bem o espírito Eu tô lendo ainda O livro Vou falar aqui um pouquinho Pelo que eu já entendi Do 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 jogo Né Ainda não joguei Aí caso eu jogar Caso eu jogue Aí eu coloco lá No Nitro Dungeon O que que eu achei Pelo que eu tô lendo E eu tô empolgadíssimo O jogo é muito legal Muito interessante mesmo Acho Que tô achando fera Tem uma parte aqui atrás De dicas de Tanto pro jogador Aqui ó Quanto pro mestre Que entraria pra mim Qualquer livro de RPG São sensacionais As dicas Ele dá exemplos De coisas que acontecem No jogo Como é que lida Com o personagem Como é que lida Com os jogadores As experiências dele Então tem uma boa parte Do livro Que é só com Dicas e indicações Aqui ó Só essa aqui Já valeria Mas o livro É muito interessante Então vamos lá Então nesse livro O jogador Vai criar Ele cria Você quando Esse livro na verdade É uma espécie De simplificação De um livro Ou uma Regras mais diretas Mais sintéticas De um outro RPG Que ele criou Chamado House of the Blood No House of the Blood É um RPG Onde os jogadores Criam feudos Você controla Feudos Que entram em conflito Nesse caso aqui Os personagens Os jogadores Vão criar um clã Podem vários clãs Mas o melhor Eu achei também Pelo que eu li Que o melhor Seria todos os jogadores Criarem um clã Um clã Japonês Na época medieval Um clã Com um daimyo Com um chefe Né E porque na época medieval Japão Você tinha diversos clãs Cada um com seu daimyo Com seu chefe Né E o jogador Criaria um personagem Dentro desse clã Que é o samurai Mas o que ele é diferente Então Nesse jogo Do Ghost Japão Por exemplo Nesse jogo O mais importante É o clã O personagem Do jogador É importante sim Mas ele é mais parte Do que acontece no clã E a outra coisa Interessante É que todo mundo Do jogo Tem uma participação É como se O papel do mestre Nos RPGs tradicionais Nesse caso Ele é dividido Existem regras Para dividir Quem vai criar O que A que horas Pelos jogadores Né Entre os jogadores E apesar desse jogo Ter um mestre Ter um narrador Que é mais alguém Que coordena Essa criação coletiva É um jogo Extremamente Narrativo Assim Né Ele tem uma pegada Narrativa Apesar de usar Dados Tem certas mecânicas Mas o objetivo dele É realmente Criação de histórias Ele é como se fosse Uma máquina De criar histórias De clãs De samurais Dos conflitos Do que pode acontecer Emulando filmes Como Run Do Akira Kurosawa Yojimbo Né O livro no final Tem uma lista enorme De referências Para quem quiser Entrar dentro Desse universo Eu acho importante Eu acho difícil De julgar esse jogo Se você não tiver Uma noção De como é que é Uma história Do Japão medieval Como é que é o estilo Como é que é o estilo Da sociedade Como é que é o estilo De histórias Que são um pouco Diferenças Das histórias ocidentais Né Lá é sempre Uma luta Entre A honra Pessoal E o desejo Pessoal E O samurai Ele é visto Ele se vê Assim como Com a devoção Total Para o chefe Dele Então tem um problema O problema da honra Pessoal Muito forte Né Então O jogo começa Com os jogadores Definindo Quem que vai ser Como é que vai ser O clã Quem que vai ter No clã Quem que vai ser O daimiu Como é que vai ser O tipo do daimiu Tem um Tem uma regra O jogo Quando você vai jogando Também ele se passa Por vários anos Né Então dependendo Da estação Você O chefe Do seu daimiu Pode mudar De estilo Pode ser cruel Pode ser Sábio Pode ser Perigoso Né Pode ser Louco Né Aí em seguida Você escolhe A virtude Do seu clã Qual que seria A virtude dele Né Você escolhe Tem os atributos Do personagem Que são Por exemplo Beleza Coragem Proeza Marcial Força Né Sabedoria O tipo de negócios Que o seu clã tem Então essa parte Parece meio Um aí jovem pai Assim Um sim Cítico Assim Mas é bem interessante Porque O jogo tem mecânicas Que ajudam os jogadores A criarem esse clã Né Não é algo solto Não é estruturado O modo como se criar Né Cada clã também tem uma verdade Que é algo que os jogadores Que cada jogador Que tá com o PON Criando esse clã Ele tem direito a uma Por exemplo Ele pode falar Ah o Daimil Ele sofre uma maldição A esposa do Daimil É infiel Por exemplo Né E uma série de coisas Né Que pode acontecer É O O O jogo trabalha Lembra muito Um outro RPG Chamado Fate Na parte de aspectos Né É O As Na verdade Se for resumir É O que acontece Nesse jogo É o seguinte Os jogadores Têm liberdade De criar E narrar As ações Dos seus personagens E até mesmo Do clã Do que acontece O tipo de aventura E tudo E As regras Do jogo Vão limitando Quem tem o controle De o que Quem que vai narrar O risco Quem que vai narrar O problema Quem que vai ser O Vai narrar As complicações Né Uma das Regras do jogo É usar sempre o sim Mais Então quando o jogador Criar Então o meu samurai Ele chegou em casa E estava tudo destruído E uma das suas esposas Desapareceu Aí o outro jogador Que está jogando Jogando com ele Eles fazem as apostas Tem todo um sistema Para isso Né Mas é simples o sistema Tá E o outro jogador Fala assim Sim Isso aconteceu Rola lá nos dados Vamos ver que ele ganha Ele ganha Então ele vai poder Interferir nessa narrativa Que o primeiro jogador fez Então ele fala assim Tudo bem Sua esposa sumiu Mas ela sumiu Por causa disso 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 Por exemplo E aí já entra Criando coletivamente Então os personagens Eles têm É Os atributos de dever Honra Glória E tem uma vantagem O dever Que é o jiri É a função Que o personagem Exerce no daimyo Então você pode fazer Um samurai Mas você pode fazer Outros tipos de personagens Também Dentro do jogo O John Wick Ele aconselha Inclusive no começo Do livro Tem uma parte Que eu achei interessante E eu vou falar aqui Por causa de alguém Se interesse no livro No jogo Então olha só Ele fala o seguinte A literatura samurai É repleta de histórias De homens e mulheres Forçados a escolher Entre o amor e o dever O dever e a honra A honra e a honestidade São escolhas como essas Que você encontrará Nesse jogo Então esse é um jogo De escolhas Esse não é um jogo De ah eu matei 500 Monstros Fiquei super poderosos Ah eu sou o maior Espadachim Não O jogo É um jogo Tem esses temas Você pode né Tem luta pra caramba Mas o conflito essencial É esses dilemas Entre o dever e a honra O dever e a vontade Individual Se você prefere um jogo Que seu personagem Sempre toma a decisão Correta Sempre amplia Suas habilidades Sempre evolui Aí ele escreve aqui Sempre surge Cheira da Rosas Jogue fora esse livro Agora E compre outra coisa Então essa é a dica Esse é um jogo De criação de histórias E a relação Que o John Wick Pede pra que o jogador Tenha com o seu personagem Seja samurai Seja dono De um bordel De geishas Alguma coisa assim É basicamente Samurais Outros tipos De personagens Podem ser Criados Mas o forte aqui É você criar Um samurai mesmo Que segue E arrisca O clã E vai Entrar em conflitos Por causa disso E a dica do John Wick É que você lida Com esse personagem Assim como o mestre Lida com o personagem Do mestre Se o personagem morrer Beleza Cria lá a morte Conta a história A morte dele Influenciando o clã Você cria um outro personagem Vai continuando Aquela saga Uma saga E eu achei Muito interessante Então fica aí a dica Com o jogo Uma coisa interessante Na parte de combate Na regra de combate Aqui É extremamente letal Então por exemplo Se um personagem É atingido com uma katana Ele morre Acabou Não tem ideia Bateu Tirou de seis Hit point Tabeleto Todos errados Não Porque o jogo Foca em Simular essas histórias Do Japão Medieval Então eu recomendo Assistir o Sete Samurais Assistir Han Assistir os filmes Do Akira Kurosawa De Japão Medieval Yojimbo E vários outros filmes Para você pegar O espírito da coisa Então aí vem a minha dica Já que você vai jogar Blood and Honor É legal conversar Com os jogadores Mostrar a proposta Do jogo Que é um jogo Diferente De um jogo De RPG tradicional Onde você cria um personagem Que vai evoluindo Até virar Não Esse é um jogo De criação De histórias Do Japão Medieval Criação e interpretação Ok Então é legal Que os jogadores Entram no clima Conheçam um pouco Do que é A proposta do jogo De como é Que é Que funciona Né E Então é isso aí Fica aí A dica Blood and Honor Lá da editora Redbox Eu vou botar o link aí Para quem estiver Interessado no livro Essa aqui é a caixa luxo Com baralhozinho Dadinho Capinha doida Escudo do mestre E caixa Ok Então vou ficar aqui Por hoje pessoal E vamos continuar Jogando RPG Porque RPG De qualquer jeito Na ativista Na ativista Tradicional Escola velha Escola nova RPG é doido demais Até